Abraão, olha para você ver o que a formiga fez com esse pé de abacate, estava bonitão, olha para você ver, água também, adubo tem, pé de adubada, pé de jaca, pé de adubadinho, cresceu bem, os pés de jaca, olha o outro pé de jaca, olha como é que está bonito, 200 metros de mangueira, para precisar de ir lá para cá, olha o pé de manga, grossão, bacana, o outro pé de manga, olha como é que cresceu, cajamanga, cajamanga, bacana, queria até cortar ele, não adiantou, olha o pé de goiaba, cheio de goiaba, cheio de goiabinha, cresceu bem, o outro pé de manga, como é que ergueu também, olha como é que está bacana, olha o que tem aqui em cima aqui, abacate, abacate, precisando é de água mesmo, outro pézinho de limão, adubo tem, calcário, laranja, 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 para você ver como é que está bonitinho, adubo tem, adubado, calcário, mais um pouco de calcário, mas é água precisando aqui também, é isso, tá bro, que nessa parte de baixo aqui tem que instalar a água, aí as frutas vão desenvolver bem mais, tem muita laranja, muito limão, que querem, força para sair, uns quatro, sempre aqui de laranja e limão, juntando os dois, e nem sair, abacate, ele sofreu, uns golpes de formiga, tem mais limão em cima, mas é isso, que onde é? e aí e aí e aí e aí e aí e aí